Acredite se quiser, esse era o Ramon Dino quando era natural, um shape seco, com um bom volume e sem nenhum ponto fraco. E vai perguntar o que ele comia? Já que ele morava no Acre e não tinha muitas condições, ele não comia aquilo que qualquer pessoa comum comeria pra meter o shape. Antes de ter 14 anos, já era nítido entre eles e seus amigos que seu corpo tinha uma facilidade maior em ganhar massa muscular. Por isso, Dino logo começou a treinar calistenia nas praças públicas, onde ele pôde chegar no ápice do seu shape natural. Quando acordava, comia pão com manteiga. No almoço, era arroz e ovo. Na tarde, um todinho e um pão pra acompanhar. Na janta, mais arroz e ovo. Foi com essa dieta que ele ganhou um campeonato em 2018 e se tornou profissional. Depois disso, ele simplesmente sumiu do mapa, até que em 2020, o Guru viu o potencial do rapaz e ajudou ele a iniciar de vez no fisiculturismo. E só bastou algumas aplicadas e um pouco de trabalho duro para se tornar um dos maiores monstros desse mundo.